Olá, 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 olá Nunca tem fim, não tem fim Se você não aceita ou consiga, te respeito Resolveu-se vir atrás, caiu coragem Só que você sai de vantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Te mostro um coxo, passa a gente em frente Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofida, carente em qualquer continente Mais boa que se viver em qualquer lugar Volte a brilhar, volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza Uma lua e um sol, sua vida, portas abertas Tem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A brilhar nunca tem fim, não tem fim Tem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Olhar, 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 olhar Olhar, 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 olhar Olhar, 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 olhar Olhar, 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 olhar Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofida, carente em qualquer continente Mas boa que se viver em qualquer lugar Pode até gritar, gritar Pode até barulho não fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai te ver Inclinar seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar seu olhar Sobre nós E cuidar E cuidar E cuidar E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Pra você Eu não sei Pra ele achar Por você Os anjos cantarem Pra você Só que sei Pra ele achar Pra você Pra você Pode ser Que Você Pode ser Pode ser Pode ser Legenda por Sônia Ruberti